Devia ter um Mortar Pouca coisa né Consigo dar um bait nele aqui ó Será? Não Mas eu consigo dar aqui Opa Vai lá ver, vai lá ver Vai lá ver que eu vou te pegar Eu vou te pegar Peguei Peguei Ninguém viu nada Agora eu tenho que trazer ele pra cá Pra fora da luz Parece que alguém vem aí Bom, não adianta nada interrogar né Não adianta nada Porque eu não sei russo Então vamos Tem que dar um Tem que for esse corpo aqui pra ver Mais um lugar Por aqui ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui dentro Vem aqui dentro Vem aqui dentro Opa Tem que tomar cuidado com esses baldes que eu tô dando pico Tem que tomar cuidado com esses baldes que eu tô dando pico Tem que tomar cuidado com esses baldes que eu tô dando pico É nesse prédio aqui mesmo né É nesse prédio aqui mesmo né É aqui mesmo Tem que tomar uma porta na frente Não, é uma boa né Mas... Será que dá pra subir? Opa Eu vou pegar um cara ali Não Não tem ninguém aqui dentro mesmo Tá certo isso? Não tem ninguém aqui dentro mesmo Tá certo isso? Ele disse que não é medo de fazer o Reigão. Olha, ele disse que está dizendo... ...e o programa de sol. Ele disse que não pode ser capazes de fazer o caboclo, mas ele não pode ser capazes de fazer o caboclo. Ele disse que não é possível abrir a pacote para o caboclo, para o caboclo que não tem o caboclo. Isso é possível? Não, olhe para mim. Mas ele disse que no terra eles trabalham isso há mais de 20 anos. Então, o governo quer fazer um golpe? Claro que não. Não, se apenas nós não atacarmos a terra. Não. Se bem-vindo a terra, não tem um golpe de guerra, até que nós estamos aqui. Isso seria horrível. Não tem uma casa em que podemos voltar. Sim. Isso seria uma total de guerra. Não um civilizado dentro. Os soviéticos estão tomando o controle completo. O que? Tá boa, agora eu vou tentar. Desliga essa porra desse ralho. E pega a fita que está dentro ainda. Vagabombo. Biológico material. Esses materiais estão já processados. Eles deveriam vir em handy mais ou mais. Por que não começar a cumprir eles? Beleza. Pegando aqui. Opa. Diamante? Diamante. Tem um save alguma coisa aqui? Não. Tem no meu droide. Beleza. Missões. Tem umas coisas aqui para ouvir que eu vou ouvir depois. Mother Base não tem nada. Então vamos lá. Eu quero subir. Ae colega. Eu vou subir devagarzinho. Será que não tem? Não. Que isso? Tio! Não tem nada aqui. Tem nada aqui. Não, vamos ver o que tem aqui dentro, tem alguém aqui dentro? Me parece que não O que? O que é isso? Deixa eu ver se não tem nada para pegar antes, senão o bicho vai pegar aqui Supressor, metralhador, não quero Tenho Olha o scanner desse 1980 Então você pegou um fio de intel Agora sabemos onde o Miller está Estou marcando na sua eye droide O mapa foi fechado O mapa foi fechado O mapa foi fechado Ah, cada número desse é um posto de guarda Caceta Meu negócio é grande Tá Tem que ir aqui né Master Miller está aqui Deixa eu vir aqui para o 18 agora Aqui é o meio do caminho Aí eu dou uma limpadinha ali Beleza Eita Agora o problema é que eu tenho que sair daqui né Entrei agora eu tenho que sair tá Tem aqui, dá para abrir comida Aaaaah Tem um materialzinho aqui Tem diamante? Olha o cara está ali Eu não vou arriscar pegar ele Eu não vou arriscar pegar ele Não tem alguém me vendo Não Cadê? Quem que me viu? Olha tem um cara ali Eu vou pegar ele Peguei ele só porque ele quis tentar me ver Vai 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 volta para o seu posto aí Você vem aqui eu te puxo para cá também É Você que vai escolher agora Você vai para lá Você vai para lá Você vai para lá Então eu vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Aaaaah Vem para cá Vem aqui dentro colega Vem aqui dentro Vem aqui dentro Agora a gente só dá um knock aqui Tem que dar um Tem que dar um Aproveitar e já dar uma olhada aqui Aproveitar e já dar uma olhada aqui Por que O que é isso aqui? Nada agora tem que dar a volta por fora só tem essa porta aqui aqui eles carlym do caminho e ver Tá. Tá. Só para que eu vá. tem um bunker não tem ninguém a luz é acesa aqui tranquilo, tranquilo tem que ir no ponto B agora calma nego, não saí da base ainda olha o cara ali olha o cara ali se tivesse chamado o cavalo estava lascado deixa eu deitar aqui ele saiu e aí colega tudo bem com você? ai tem dois tem dois ali vou aproveitar e vou passar reto aqui o problema é passar na luz os caras estão indo beleza pula e vai para o escuro e isso aqui nada só sair dessa base que eu pego o cavalo acho que agora está tranquilo tem uns caras ali ainda mas vamos lá desculpa desculpa extracção chegou na base ah os materiais que eu estou pegando estão indo lá para a Mother Base vou subir aqui nesse morrinho para olhar essa base aqui eu vou ver o que está rolando aqui eu vou ver o que está rolando aqui está um cara dormindo está um cara dormindo tudo bem não é? não é? não é? não é? não é? tem três acordados e um dormindo vou ter que dar uma volta aqui vou ter que dar uma volta aqui colega opa meu belo diamante vamos lá é não é? Vamos ver o que dá para fazer aqui, que deve ter coisa para pegar aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Vamos ver. Aqui então. É isso. Vai lá que eu vou te pegar. Agora você vai lá. Sai. Vai, vai, vai. Não. 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 Ninguém está me vendo. Não. 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 Isso. Não. 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 e agora lascou e o cara acordou ali e eu vou conversar é isso que eu queria é isso que eu vou conversar Vai, vai que agora eu vou te pegar. Ah não, não é brincadeira né? Beleza, você. Vem aqui. Eles estão indo lá para a base onde eu vou, com certeza. Vai ali. Isso. Peguei. Agora a gente vai te trazer aqui atrás. Vamos lá. Ok. Aquele lá dá para pegar ele. Vamos pegar e pegar eles. Que acontece. Que de boa, que de boa. Ah tem o banheiro. Não! 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 Tira o nele Vai dar esse aqui antes Peguei Não dá nada, não matei ninguém Com certeza vai vir alguém aqui Eu vou dar um jeito Eu vou tirar esse aqui Nossa Não, 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 não. Vou fazer uma bela pilha de corpo aqui, né? Beleza, agora saiu fora. Vamos para o próximo, cavalinho. Venha meu belo cavalo, venha. Olha, já sobe correndo. Já tem mais algum posto aqui no caminho? Não. Beleza. Extraction, arrived at mother base. E aí? E aí? E aí? E aí? O que é essa planta aqui? O louco, bem cráfido. Os caras estão correndo tão loucos? E aí? Essa base vai ser treta, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O Miller está ligado nessa cidade. Veja o seu olho, Droid, para o seu lugar. Espero que ele fique bem. Ele não é o seu cliente médio. Miller. É o bolo, Boss. É onde eles estão guardando o Miller. Beleza, linda. O que é isso? É uma passarinha. Então, isso é território do Raven. Eu ouvi uma vez que algumas pessoas indígenas do Canadá e do Alasca deifiam o Raven como um totem. Cadê a legenda? Um... 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 Tem que dar a volta, ele tem que ir ali pela direita Os caras estão indo embora, o problema é que eles vão chegar lá na outra base e vão ver todo mundo morto Os caras estão indo embora Opa! Ah... Não, não, não... Nossa! Tinha um cara aqui Já posso jogar quem eu pegar aqui dentro Não precisa escavar no louco que está fazendo. Vai ficar no louco, velho. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Tem bastante guarda aqui. Eu preciso subir ali só. Opa! Não, não, não. Ninguém não. Só passar para lá. Cacete, tem mais ali. Nossa, aquele ali ia me ver. Desative. Vou dar a volta aqui. Tchau. Esse não está vivendo. Tchau. 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 Vamos pegar ele Ah, tem que ir no banheiro Ah, tem que ir no banheiro Vai, 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 vai Ah, passou reto Ainda bem Quer dizer, não passou não Passou Peguei a fita Aqui não Aqui achei É É Nossa que tenso Deus Não há mais uso para mim, né? Cas, é eu Eu estou aqui para te sair Eu estou aqui para te sair Snake Eles fazem algo com os olhos? Não, não é Não é É só É só Não é 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 Contagem! Esse é o Pequod. Estou chegando em LZ. Ah, agora vai correr. Estou chegando, estou chegando. Tudo. Nós temos que olhar para frente. Há algo que eu quero te mostrar. LZ 10, material visual de contato. Perdeixo da última posição. Vamos! Cheguei, cheguei, cheguei. Ufa! Aham, você me ouve? Isso é Pequod. Tem um gás covering LZ. Não podemos chegar. Volvemos! Gás. É eles. O que é isso? Ah, não! Um bimutante agora, tá? T 들어�. Boss, ligandão! São os cavalos. Não que as lutas encontram a nós. Boss? Qualquer que é a miste, está tudo por você. Nós não conseguimos agora, Eu mudarei o carro, então está fora do miste. Passa lá, o chopper estar esperando. Eu tenho que ter essa porra agora Nossa E aí Dá pra eu subir aqui Dá, né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou sair correndo Vou passar correndo Eu não posso me ver de jeito nenhum Não, 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 não Nossa Você tá maluco Eu não posso me ver o outro Eu não posso me ver Certo, boss Esses coisas não são humanos E você tem a Miller para se preocupar sobre sobre isso A mistura está fechada E parece que eles estão saídas Esses coisas É a unidade que nos atacou Eles vinham a nós realmente rápido Com o mesmo tipo de mistura Eu não sei Os survivors de nove anos atrás E foram eliminados por minutos Eu não sei o que eles querem Mas é eles Não errei Onde você vai? E aí Vamos embora, vamos embora, vamos embora Uh, que terra B Eu tive uns alertinha nervoso Next Acabou? Mano, esse jogo Esse cara é muito doente, né? Tá, sete tape Nós estamos indo para o Seychelles É onde a nova casa está agora Hey Tem uma operação que nós tivemos, né? Nove anos atrás Carvemos o nosso próprio mundo Fazemos o nosso próprio futuro E eles levam a sair Eu vou voltar para o Seychelles Eu vou voltar para o Seychelles Fazer um novo lugar juntos Que podemos chamar de casa Sim, nós Nós fomos caros, tudo bem Nós fomos caros, tudo bem Nós fomos caros Ficando o Seychelles Ficando o Seychelles Ficando o mesmo tipo de dinheiro Nós conseguimos encontrar Você quer dizer Nós conseguimos Você viu isso? Ficando o Seychelles Diamond Dogs E nosso novo casa A phantom de nossos antigos Triumf Death Nós não somos permitidos Sim, eu lembro tudo E aí E aí Tchau. 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 Me ajuda, Snicket. Chico. Tudo acaba logo, exatamente como eu planejava. Não! Dê minhas respostas ao seu boss quando você sai de casa. Tchau. Ih, eu não vou passar. Tchau. Tchau. Snack. Por que ainda estamos aqui? Só para sofrer... Toda noite... Eu posso sentir meu dedo... E meus braços... Mesmo meus dedos... O corpo que eu perdi... Os cobrados que eu perdi... Eu não vou parar de chorar... Parece que eles ainda estão lá... Você também sente isso, não é? Eu sou a pessoa que se encaixou com Cypher... Um grupo de nacionais... Mesmo os Estados Unidos... E eu era o parágrafo de baixo... Deixando o poder de Zero... Eles seguiam você em Cyprus... Em Afganistã... O Cypher... O Cypher... Just... Keeps growing... Escarem tudo no seu caminho... E ficando maior e maior... Quem sabe o quão grande agora... Eu vou fazer eles... Descubrir o passado... Descubrir tudo o que perdemos... E eu não vou restar... Até que fazemos... Podem Indonesia... Pasa a Diretor... Pasa Mãe 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 Mãe... O que eu devo fazer? Nosso? Me diga... Me diga como você used to... Vamos ver agora... Vou tentar um braço, meu bem. Pegamos de dinheiro, de organizadores, apenas uma ciclada de combate. Ficando as nosas na terra no battle felife. Tudo para a morte. Tudo para a recompensa. Aqui procuramos para o trabalho. E nós respondemos. Sem mais bom. Sem mais uma causa. A causa? Cipher nos enviou para a moradia. Mas estamos indo até mais profundo. Eu sei. Eu já sou um daemão. Não é meu tipo de lugar, de qualquer forma. Cães de guerra por nove anos. Isso termina hoje. Agora, você não dorme. E nós não somos rãs de barras. Nós somos daimondas. Deixem eles falar. Nós podemos destruir Cipherboss. E você pode construir a armada que pode fazer isso. Só uma coisa, Kaz. Isso não é sobre o passado. Nós estamos lutando pelo futuro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu faço agora? O helicóptero vai embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É um equipamento de recuperação de Fulton. Quando você está no campo, use para extrair qualquer soldados ou pesquisadores que você quiser aqui. E vamos ver se não podemos nos persuadir a eles para se juntar as camadas de diamantes. Vamos lá. Testem aqui. Qualquer um que você quiser. Primeiro, deixe eles dormir. Você tem uma arma tranquilizadora, não é? Eu estou prontos, Bosse. Eu estou prontos, Bosse. O que o outro está aqui? Não, eles estão prontos. Não, eles estão prontos. Vamos lá. para a equipe que é melhor adequada para suas habilidades. Veja por si mesmo. Abre seu olho, Droid. Se escolha o gestão de gestão do menu da base da mãe. Gestão de gestão. Esse membro de gestão foi colocado na equipe R&D. A equipe R&D está em cargo de desenvolver todos os tipos de armas e itens que vão te ajudar em missões. Veja a lista de desenvolvimento. Se escolha os objetos e itens na equipe de desenvolvimento. Ok. Ele disse. Em qualquer caso, não temos o poder de desenvolvimento ainda. Precisamos mais de equipos na equipe. Veja extrair um pouco mais de pessoas. Boss, deixe o Droid para um momento. Você também pode extrair os indivíduos que você já tirou. Por que não tenta de tirar alguém com CQC? Veja como é feito, Boss. Isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Extraction completou. Uma coisa que eu deveria mencionar. Uma extracção de bulto não sempre vai ser sucesso. Se a pessoa está morta, a choca pode matar a pessoa. E se o tempo não é favorável, então... Ela pode acabar perdendo. Você pode determinar a chance de sucesso por aproximar a pessoa que você quiser extrair. Se você quiser garantir que você possa sair, a pessoa que você possa sair, melhor levar a pessoa para a chapa. Tudo bem. Extrata o próximo depoimento. Se a pessoa partir deles, as pessoas são progressistas. Não pegue derrubar. Extrata ele. Use qualquer método que você quiser. Se há múltiplos adversários, É um doido! Não façam os patos! Não pegue a chave! Ah! 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 Ih! Ah! Tchau! O que é isso? O que? O que? O que? Onde está a sua casa? E aí está. Não sei o que é bom para ela, mas Miller disse que você sabe o que fazer. Provece. Uma última coisa. Ahahahah Open your eye droid and select a landing zone to tell it where to pick you up Or if you're still in the mood for knocking guys on their asses You can stare around here a while Give them in some practice Just come pay me a visit I want to try to get this on the way I'm getting behind Do the next one Do the next one Do the next one Ah okay, one behind the other Okay Another base Tranquilo Development Do the next one Please specify a project Why the grade is up to start level 2 Development Beleza Please specify a project Banheiro aqui, is this? Shower That's right I'm going to get that Now I'm going to get a drink It's not clean brother Let's walk down here o que tem aqui elas vão cair construir essa parte Meio grande esse lugar né Isso aqui tá conseguindo ainda, não dá pra conseguir Se inscreva no canal Go on and extract it. Extraction, alert, open my device. Go ahead and call the chopper from your eye drawer. Helicopter, be copy. Please select a landing zone. Landing zone. This is Pequot, arriving shortly at LZ. This is Pequot, on a station at LZ. Let's go. Come on. Hang on to the tune. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Por que ele passa crédito depois de tudo a vez? Outra fita. Oi, tag. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Uma mudce. É tudo no mesmo mundo. São áreas diferentes. A gente diz que esse cara é responsável por annihilar os Mujahideens no Tismas-e-Laman, os luchadores de Hamid, na noite. Ele é um comandante, experiente. Não se afastem. O pedido do meu cliente no West é para atirar no site. Eles querem ele fora da foto para o bem. Desculpe, boss. Isso é puramente negócio. O trabalho. Eles colocaram um comandante do militares soviéticos. Não tem nada pessoal. Nós estamos apenas fazendo isso porque nos leva um passo mais perto do nosso objetivo. Ui, já tem free run ainda. Nossa, eu posso andar aonde eu quiser? Isso é? Merdeze. All missions. Ah, beleza. Cassete tapes. Turn to Mother Base. Nossa, os bichos que eu vejo. É isso mesmo. Cadê o Raven? Quero ver se ele marcou alguma coisa. Aqui. Não. Cold name. Beleza. Beleza. Nossa, tem coisa, hein? Staff. Beleza. Resources. Isso aqui é o que eu andei pegando. Beleza. Development. Agora sim. Isso aqui é tudo que eu posso fazer. Opa. Vou fazer isso aqui. Blue Earth. Eu tenho 180 mil. Cardboard level 2. Smoke c4. Shield. Vou fazer esse sniper aqui. Califlagem. 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 25 Ah, é o fundo Bem louco esse Bem louco esse ali Esse é bem louco Ok Nossa, a cor da base eu posso trocar Nossa, que louco Vou fazer essa vermelha Nossa, que louco Ele mudou o símbolo Dá pra ver? Não Ainda não entendi o que é esse avatar Mas beleza Talvez seja pro online Não Por favor, especifica um projeto Não entendi Essa é a que eu estou agora? Não, essa é a que eu estou Porque essa não tem silence Nossa, tem muita coisa Não entendi Não entendi Por favor, selecione a missão Bom, gente Vou dar uma pausinha por aqui Porque o negócio está tenso Jogamos 3 horas agora Desde a meia-noite jogando Obrigado você que ficou aí até agora E olha Tenha certeza que essa série não acabou agora Estamos com o segundo ato aí Tenha certeza que esse jogo vai longe Esse jogo vai longe E já estou gostando demais Valeu aí Sempre que eu estiver jogando vou fazer uma live com esse jogo Vocês não vão perder nada, beleza? Valeu aí Boa noite Até a próxima